O meu patrão está querendo Entra na vida do gato Comprou dois cavalos Bom, tem vaqueiros preparando Quando vem me entrar na pijana Baixo, o boi se põe E a galera grita Valeu, boi Valeu, boi Eu entrei lá no forró Marrarei uma morena dos cabelos Arrepiado de uma muleza Pequena careta Segura dela que meus dois Ficou a noite Vaqueira tá gritada Valeu, boi Valeu, boi Eu agora vou me embora Vou pegar o estradão Já peguei no meu cavalo Botei no meu caminhão Se a mulher chegar em casa Perguntar como é que foi Responda em voz alta Valeu, boi Valeu, boi Bota no pagode de vaqueiro, meu menino Cuida aqueles cois de perna, menino Alô, Niu, Niu, Tchadaró, Rocha, Chufu E o senhor do vaqueiro Alô, Marcel, vaqueiro Bota no pagode de vaqueiro, meu menino E o senhor do vaqueiro E o senhor do vaqueiro, meu menino Bota mais um a mim Alô, minha rapaziada Alô, vaqueiro Logo, do mais São José do Piranha Alô, minha paraíba Alô, Conceição Alô, bonito de Santa Fé Alô, Monte Orelha Alô, Ibiara Segura o vaqueiro Minha rapaziada Boa e boa aventura Alô, Catarseira Segura o menino Quando o claro do céu vai desvoltar Vou de trás das montanhas lá na serra Alô, da ponte e sinto o cheiro da terra Do coleiro do quintal, catogar Alô, da cena no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida ligando Eu sou aquele viva apaixonado O forró, o vaqueijado e mulher Sou aquele viva apaixonado O forró, o vaqueijado e mulher O que eu vejo que é belo no sertão É o gado comendo na colina É o sorriso na boca da menina É o segredo que tem seu coração É o forró e a festa de São João São Tantão e São Pedro e São José O meu piso, você já sabe qual é? E me perdoe se isso for pecado Eu sou o vaqueiro Viva apaixonado O forró, o vaqueijado e mulher Sou o vaqueiro e viva apaixonado O forró, o vaqueijado e mulher Volta no piseiro do vaqueiro Vai, menino Alô, Gaguinho, alô, dois de mão Meu vaqueiro Alô, salmadeira, vai descendo Vai, trabalho, vaqueiro Alô, bandeirão do jeito Segura o vaqueiro Segura o vaqueiro Segura o vaqueiro, vai Cuidado que esse moito te pega, menino Vai, deve ser bem trabalhando Pegando a ponta do protetor pra fazer Valeu, papai Valeu, amor Segura o vaqueiro Eu tô na pente, tô pagando Quero uma bebida, agora me passa Caridade de garçom, não quero demora Trago uma bebida quente Uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Vou correr na vaqueijada Eu tô na pente, tô pagando Quero uma bebida, agora me passa Caridade de garçom, não quero demora Trago uma bebida quente Uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Vou correr na vaqueijada Trago uma mulher bonita Que se abanda essa forró Nós dois se agarrar Eu não quero ficar só O garçom é depressa Tô morrendo de vontade Vem tragar essa caixa Me passa caridade Ei garçom, tô morrendo de vontade Ei garçom, me passa caridade Vai vaqueiro, vai descer, vai trabalhar Para o meu vaqueiro da Alper Sousa Nas São José de Pirá Essa parte É restaurante, fazenda urbana Lá em Cajazeira Meu parceiro lá Alô meu compara de esmarcar doce É a parte da sua vaqueira Nordeste e nem a mais restaurante do Brasil Vaqueiro O que é 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 o que O que é isso?